Ah, pronto, acho que agora já deu por hoje, cara Eu espero que, eu espero que tudo dê certo mais tarde Ah, deixa eu abrir essa portazinha aqui Ah, vou dar um tempo Mais do que nunca eu precisava só de, sei lá, velho Precisava só de um apoio de um grande amigo meu, tá ligado? Só pra dar certo as coisas, as situações Mano, tô com o maior pressentimento aqui, velho Eu, hein? Esquece Mas enfim, eu acho que tudo vai dar certo, tá ligado? Quem fez isso de errado com a nossa gangue vai se dar muito mal, tá ligado? Vai se dar muito, muito mal mesmo Tenho certeza que as coisas vai sair tudo como planejado Só preciso ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, tá ligado? Esse pessoal que fizeram esse ataque, eles vão pagar caro Paradinho aí, paradinho aí, quem que tá vindo aí? Nossa, caraca, que susto, ô Snake Mano do céu, velho Você quer me matar do coração, ô Snake? Que que é isso, velho? Tá doido? Paz, eu vim porque eu não ia deixar você na merda, entendeu? Ah, então você... Você sozinho no meio dessa guerra Você ficou sabendo o que aconteceu então, né? Fiquei E agora você sabe o que eu vou falar, né? Eu já imagino, você é mal Eu avisei, eu avisei Não dá, não dá, meu parceiro Não dá pra fazer contrato com esses caras, entendeu? Esses caras, essa cambada de diabos, esses caras são um demônio, rapá Ô Snake, eu tentei fazer, eu fiz isso pro melhor, entendeu? Eu tentei fazer isso Que melhor, rapaz, esses caras não tem conversa, rapaz Esses caras a gente tem que pegar eles, doidão E matar Atirando na cara Calma, e ô Snake tá doido, velho, tá doido Zoada aí, pô, tá doido Tá madrugada aí, pô, tá doido Todos eles tem que morrer, todos eles, mano Todos eles Ô Snake, a gente não pode agir desse jeito, entendeu? A gente tem que ir com calma, a gente tem que ir com muita catela Esses caras são uns capeta, entendeu? Mas assim, eu pensei que você não fosse, eu pensei que você não fosse vindo do meu chamado, entendeu? Você sumiu, cara Depois daquele tempo que eu fiz o... Ô, ô Vão pra cima aí, doidão Vão pra cima aí Caraca Arthur Shelby? É, isso aí Que que... Você chegou cedo, cara Eu nem conversei ainda com o Snake direito, pô É, mas eu não posso participar É, pode sim Ô, Snake Bom mesmo É, então É, já que o Arthur Shelby chegou aqui Eu... Te chamei aqui porque eu queria conversar com você, óbvio Mas é porque a gente tá devendo um favorzinho Pros Peaky Blinders, entendeu? Então Como assim, favor? Que favor? É, você não se lembra no passado Em que eles nos ajudaram a... Ah, sim, sim Aquele favor, né? Exatamente Seu filho e tudo, entendeu? Descobrimos aí Sim, sim, sim Eu vou ter o maior prazer de pagar esse favor aí Ô, família Arthur, tá tudo certo então? Podemos ir? Tá vazando Beleza, então vambora Vambora, vambora então, Snake Pode deixar o carro aí que não tem problema não Deixa que os meninos depois vão coisar Vambora, pode coisar aí, Arthur Vem com ele, vem com ele Vamo, vamo com ele, vamo com ele Entra aí, por favor Beleza Aí, Arthur, quer saber? Eu não vou entrar hoje não Hoje eu vou na emoção, parceiro Vambora Vamo E aí, Arthur Shelby O que você tá fazendo por aqui Nesses desertos no meio do nada, cara? Rapaz, a gente vai resgatar um prisioneiro ali na prisão, tá vendo? Quê? Você tá ficando doido, rapaz, tá doido Me devendo um favor E é isso É, eu e o Snake, né? Mas o Snake pediu pra ele deixar a gente lá naquele local, entendeu? Ele disse que não ia participar disso nem nada, entendeu? Ah, o Snake tá tudo certo Mas você tá me devendo um favor, você sabe disso Caramba, velho É, é o jeito Mas é isso Mas fica tranquilo, fica tranquilo Não vai ser muito mortos, não vai ser muito isso Polícia tá esperando a gente lá no presídio Ah, então quer dizer que o esquema tá bem feito já Ô, 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 ô A gente, ô, ô, Arthur Peraí, peraí, peraí Você tá de brincadeira comigo A gente vai entrar de helicóptero? Sim, o helicóptero da polícia Eu disse que tem polícia esperando a gente O esquema tá tudo certo Eu não acredito Esqueceu, é só o Arthur Schellman Caraca, bicho Olha isso aqui, velho Caraca, tem o helicóptero Tem o helicóptero aqui da polícia Caraca, tá Peraí, deixa eu só recapitular aqui rapidinho, ô, Arthur Esse helicóptero aqui a gente vai pousar lá no presídio, certo? E já tem policial esperando a gente Sim, e a gente vai entrar e sair sem ninguém ver Não é preciso a gente colocar um, sei lá, um disfarce, alguma coisa assim do tipo, cara? Não Ah, então Tá, então Então vamos lá, cara Se tá tudo certinho Se a gente vai invadir a prisão desse jeito Resgatar A gente vai resgatar o quem mesmo? Um prisioneiro Você vai ver quem é Caraca, então vambora, vambora, vambora Pode deixar aqui comigo Caraca, velho Que situação, velho Esse cara é louco, mano Tá duvido Tem que invadir, caraca Esses caras do Piquiblad são loucos da cabeça mesmo, velho O bom é que esse local aqui que você já trouxe aqui Ele fica bem próximo do presídio, né? Sim, rapaz Agora é com você Pousar naturalmente Tá, e só uma coisa aqui, ô, Arthur Eu vou pousar o helicóptero aonde, mais ou menos aqui? Ô, diz aí, onde é que a gente vai pousar, doidão? No teto, no teto, rapaz Caraca, velho No teto, mano Agora Tem um monte de teto aqui, velho Deixa eu ver aqui Escolhe um aí Pousar no teto Tem que ser no teto, ok? Caraca, velho, maluco Eu vou pousar, chover ali Vem cá, polícia não vai vir atrás da gente aqui não, né? Não, não Tranquilo Pode pousar nesse teto aí, ô É, eu vou pousar acho que nesse aqui Vou pousar nesse aqui Caraca, maluco, velho Que situação, velho Tá duvido Espero que não tenha problema aqui, viu? Caraca, maluco Eu vou fazer isso Caraca, velho Tô com medo aqui, mano Essa parada aqui Porque, pô, velho É um presídio, mano Tá ligado? É nesse aqui? É nesse aqui? É, isso aí Pode pousar Caraca, maluco Olha o tanto aqui, velho Tá, vou pousar aqui Vou pousar aqui Vou pousar aqui, mano Nossa senhora, velho Que situação, maluco Ô, maluco É aqui mesmo pra pousar aqui? Não, mais pra frente Mais pra frente Tá, tá bom, beleza Tá, tá bom, beleza Vamos lá, vamos lá Tu tem certeza Tem certeza aqui, Arthur Isso aqui não vai dar problema não, né? Certeza Não sei se tá vendo no teto Mas tem dois policiais ali Tá vendo? Ah, eu tô ouvindo Ó, tem uns prisioneiros aqui Tem uns prisioneiros aqui embaixo Aqui, Arthur Olha isso aqui, velho Tô vendo Pode pousar ali com a ferna à frente Ah, eu entendi Eu entendi, eu entendi Os guardas aqui do prejuízo Tão pensando que isso aqui é a polícia, né? Eles não sabem que é a gente que tá aqui Tá ligado? Isso, isso, é isso aí Ah, olha, ó Os policiais tão ali, ó É isso aí que tão... Mais pra frente, mais pra frente Tá bom, tá bom, tá bom Caraca, velho Vixe, ó Acho que vai encostar Acho que vai mais pra trás um pouquinho aqui, mano Acho que tá bom, hein, tá bom, hein Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Isso aí, boa Perfeito, perfeito Vamos descer aqui, vamos descer aqui, Arthur Boa noite, boa noite, boa noite, meus policiais Beleza? Tranquilidade, hein? Boa noite, boa noite E aí, né? Boa noite, Arthur O esquema já tá tudo... Já tá tudo combinado, tá? Tá todo bom na folha de pagamento Que nem o senhor combinou Ótimo Aí, ô, 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 ô Fala aí, fala aí, Arthur Oi? Não, eu tava apresentando vocês pra eles Tudo bem, tudo bem? Seus policiais Só avisando aqui pros senhores Que a gente veio aqui resgatar um prisioneiro, entendeu? A gente tá ciente disso aí E aí, onde é que tá esse rapazinho aí? Onde é que tá esse rapazinho aí? É no pátio, é no pátio Tá no pátio É só descer pela escada ali, ó Vocês podem ir guiando a gente Se tiver algum problema? Eu não sei ter Mas é claro, fica tranquilo Vamos lá, vamos lá Deixa eles aí na frente, Arthur Deixa comigo, entendeu? Não vou deixar nada acontecer com a gente A gente vai sair ileso daqui, entendeu? Sem problema E outra coisa, Arthur Antes, quando for contratar um policial Me avisa, entendeu? Porque eu tô sentindo o cheiro De... De trairagem aqui Entendeu? Vamos lá, vamos lá Vocês vão vir ou não? Eu não sei não, viu? Desculpa aí, policial, desculpa aí Tá de boa, tá de boa, tá de boa Vem descendo, vem descendo Oi, oi, fala aí, fala aí Eu acho que tá de boa, entendeu? Esses caras que são confiáveis É, vamos ver É demais E aí, garotinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cabou pra vocês Agora vocês vão ficar presos, rapaz Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Anda, anda Anda, velho, olha aí, viu, Arthur? Olha aí, viu, Arthur? Eu falei pra você, velho Ih, ó, deu ruim, mano É, confiou, o problema é de vocês Agora é tarde demais Vai, anda Tá bom, tá bom Aonde, 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 aonde Caraca, velho Só segue, só segue Vai em frente, vai em frente Aí, Arthur Aí, Arthur, vem aqui Cola aqui, cola aqui, Arthur Erdeu pra vocês, hein Segura o papo aí, hein Vai fazer o seguinte Cola aqui, cola aqui, vem É pra gente vir pra cá Vem, vem, vem Corre, corre Corre na direção dos prisioneiros, entendeu? E deixa comigo Eles vão mirar em ti Pode deixar que eu faça o resto Tá bom? Beleza Na hora que eu falar já Vamos, quer que vocês não te conversa? Não, nada, não, nada, não Prodeca em ti, prodeca em ti Prodeca em ti Vai, só segue reto Vai lá pra dentro o calpão lá Caraca, a gente vai dar uma cota Viu, vocês, antes de registro Vem, Arthur, vem, Arthur Coloca ele junto com os prisioneiros Logo ali, ó Pra ver se eles apoiam deles, já Vai, Arthur Corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aqui Ok, safado Cadê? Cadê o maluco? Ah, é Miserável Paraguê Beleza, já foi Caraca Cadê o prisioneiro? Cadê o prisioneiro? Cadê o prisioneiro? Cadê o prisioneiro? Ah, isso aqui Vambora, 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 doido Vambora, 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 vambora Maraca, velho Caraca, velho Nossa senhora, mano Na moral Ixi, tá tocando alarme Tocando tudo, velho Tá aqui em cima, tá aqui em cima Aí, ó, o prisioneiro Tá aqui em cima, tá aqui em cima Vambora, vambora, vambora Corre, corre Caraca, velho Na moral, mano Cadê, cadê, cadê a polícia? Cadê a polícia? Cara, tá tocando alarmizão aqui, ó Altão, 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 velho Altão, altão Então, calma aí, calma aí Não vamos saindo, não Eita, caraca, eu tô vindo ali, ó Caraca Eu tô criando, só não tem Atira lá, mano Calma aí, calma aí, ô prisioneiro Ô prisioneiro, faz o seguinte Fica ali no helicóptero Fica no helicóptero Sabe pilotar, parceiro? Sabe pilotar? Rapaz, eu vou prender agora, parceiro Caraca, situação Fica no helicóptero, fica no helicóptero Vai ligando o motor Vai ligando o motor Vai ligando o motor Sai da minha frente, ó Tá doido, velho Atira nas polícia ali, velho Vambora, vambora, vambora Tá cheio de polícia ali Vamos limpar a área Depois a gente mete o pé Nossa senhora Vai, 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 vai Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, ô bandidão Fica aí, deixa eu ficar Caraca, velho Eu tô aflito, mano Eu tô aflito, mano Nossa senhora, mano Caralho, tá cheio Tá cheio de policial aqui, velho Pega aqui, ó Vamos limpar esses caras aqui Na hora que a gente limpar A gente mete o pé desses Já foi, já foi, já foi Caraca, mano Cadê, cadê, cadê Tem mais aí, tem mais aí Limpou, 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 limpou Beleza, vamos embora Vamos embora, vamos embora Tá chegando a polícia Vambora, vambora, vambora Eu sei nem nem, mano Eu sei nem nem, mano Pode ir, pode ir, pode ir Entra aí, entra aí, entra aí Vai, 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 vai Pode sair, pode sair, pode sair Pode sair Ó o cara ali, ó o cara ali Deixa ele Tira nele Caraca, vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa senhora, velho Tem um heliponto específico aí Ó os helicópteros da polícia aqui, mano Tira no helicóptero Caraca, eu não acredito, velho Vai, velho, dá fuga, dá fuga, dá fuga Vai tirando no helicóptero aí, velho Caraca, mano Não é nem pra vir direito aqui O helicóptero tá muito longe, velho Tá louco Vamo embora, vamo embora, vamo embora Esquece, esquece o pessoal aí Esquece o pessoal Vamo embora, vamo embora Dá fuga, dá fuga, dá fuga Bora, bora Fuma de helicóptero agora, parceiro Faz o seguinte, ô Arthur Manda pra ele localização onde tá o carro, velho Onde tu deixou o carro Sabe onde tu colocou lá? Vamo, vamo pra lá Manda aí pra ele, manda aí pra ele Vamo pra lá Vai ter roca aqui no GPS aqui, mano Fala logo aí, mano Vai pra esquerda aí, rapaz Vai pra esquerda Volta, volta É ali perto do presídio Tranquilo, tranquilo Relaxa, velho Acho que ali o carro é o único local que a gente dá fuga, mano Tem carro ali Que bom, que bom Então a gente já tá todos juntos Aí, perfeito, perfeito Vamo embora, vamo embora, vamo Eu vou junto ali de helicóptero Vamo descer não, gente Vai junto com a gente Vem cá, vem cá, vem cá O negócio é o seguinte Ô Arthur, vamo cair de bala nesse helicóptero aqui, ó Vamo cair de bala nesse helicóptero aqui, ó Pra não deixar pista aqui, ó Vai, bora explodir esse helicóptero aqui Tem um monte de granada aí dentro desse helicóptero aí, mano Pega aí, velho Pega lá, pega lá, pega lá Afasta aí, afasta aí Deixa o policial ali Eita, tombou o helicóptero aí, ó Deixa ele aí, deixa ele aí Vem pra cá, vem pra cá Tu vem pra cá Tu vem, vem, vem Vem, vem, vem Pra gente não deixar pista Tem que destruir esse helicóptero aí Deixa que ele vai explodir lá Só cuidado pra ele não se explodir, né Não Esse cara aí ele não é besta, entendeu Pronto, já foi Explodiu, explodiu, explodiu Explodiu, explodiu, explodiu Vamo, vamo, vamo Pode dirigir, Big Hammer Pode dirigir Não, eu vou aqui, eu vou aqui Eu vou no co... Dirija aí que eu vou aqui no bagulho, mano Ah, entra aí, prisioneiro Entra aí, prisioneiro Entra aí, prisioneiro Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Calma aí, fecha o sangue no bagulho Fecha a porta aí, isso Fecha a porta aí Entra aí, entra aí Vambora, vambora Pode ir, pode ir, pode ir Se vier a polícia aqui eu mando bala Se vier a polícia aqui eu mando bala Fica na contenção, boa, boa Vambora, vambora Vambora Bora, desce o prisioneiro Desce o prisioneiro Vambora, vambora Vambora, vambora Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, nada Fica quietinho aí Fica quietinho aí que tá na mira, entendeu Fica quietinho que tá na mira Fica quietinho aqui, ó Aí, ó Diz aí pra mim E agora, o que vai acontecer O que vai acontecer agora aí, hein Tem uns caras chegando aí, entendeu Eles vão me pegar pra eles Tá, tá bom Ah, e mais uma coisa Mais uma coisa Eu vou querer uma parte do pagamento isso aqui, viu Apesar de você De eu estar te devendo Mas independente do que eles O que eles vão pagar Eu quero um pedaço Um pouco pra mim, entendeu Tô precisando de grana Tá ligado Tô precisando de grana Muito, entendeu Peraí Acho que tá chegando, hein Peraí, eu tô sentando uma zoada Será que é polícia? É polícia, mano É polícia Caraca, velho, não acredita Não, você não vai segurar a arma não, ô bandidão Fica paradinho aí, fica paradinho Encosta aí Encosta aí, encosta aí Encosta aí Vou morrer, rapaz Vou morrer, rapaz Encosta aí que você que é o precioso pra gente aqui, entendeu Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eita, caraca Encosta aqui, encosta aqui Encosta aqui, encosta aqui Meu Deus do céu Fica aí, fica aí, fica aí Fica quieto aí, fica quieto aí, maluco Tô quietinho, tô quietinho Tô quietinho Ajudeu Eu tô te ajudando, entendeu Não deixa ninguém me matar, por favor Relaxa Peraí, o que é isso? Peraí, peraí Você não é o pessoal que eu tô pensando que é Não é do comando branco ali, pô? Tem um cara com comando branco Comando branco, comando negro O que é isso que tá acontecendo, pô? Vem aqui, ó, segurança Vem aqui, ó, vem aqui, ó Pianinho, pianinho Vem ali pra trás ali, ó Vambora, atrás das caixas ali, ó Vambora, segura Ô, prisioneiro, vambora Tá em caixa, calma aí Calma aí Traga do cacho aqui aí Traga do cacho aqui aí Traga do cacho aqui aí Vai, 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 vai O que é esses caras aqui, mano? Acho que esse aí Esse pessoal aí que veio te buscar, entendeu Esses dois aí Eu nem conheço Os bosta aí, mano É, mas aí não é problema meu, parceiro E aí? Me acompanha aqui, vem aqui Tranquilo É esse aqui Bora, rapaz, levanta Vem Calma aí, rapaz Caraca, esse maluco Calma aí, nada Toma, doidão Fora E aí, tá tudo certo? Tudo certo, olha aqui no meu Caraca, aí sim Tá só com malote, não é só com malote Vou falar pra tu Você tá fazendo Você tá fechando negócio aí Com o pessoal do comando branco Com o comando negro ao mesmo tempo, pô É, rapaz Que loucura, velho Eu, hein Vocês aí Vocês aí, vocês são muito doidos, entendeu Vamos embora Vamos meter o pé Apenas se trata de negócio, entendeu Beleza, beleza, beleza Vamos meter o pé, vamos meter o pé Caraca, parceiro, que situação eu, hein Cada uma Caraca, parceiro, que situação eu, hein